O Flamengo está com 45 e o Grêmio o sétimo colocado com 30 mil. São 14 pontos de diferença. Mas são quantos para disputar os oito vezes três? 54. São 54 pontos. Se o Grêmio bater o Flamengo, a diferença cai para 11. O Flamengo vai ter um número muito excessivo de jogos em pouquíssimos dias. Em 52 dias o Flamengo vai ter aí um número absurdo de jogos. Vai dar um jogo a cada três dias. Praticamente. E o Atlético também tem 27 pontos só. Tem seis derrotas consecutivas, cinco no Brasileiro. Os dois gigantes do Flamengo brasileiro na zona de rebaixamento. O que chama muito a atenção. O Cruzeiro vai ter o Rodriguinho de volta. Assim que o Rodriguinho voltar, muda tudo.